Em Tua Glória Tua presença A minha alma Descansa Nas profundezas Do Teu amor Sou completo Tenho paz Eu amo, eu amo Tua presença Eu amo, eu amo Tua presença Em Tua Glória Tua presença A minha alma Descansa Nas profundezas Eu amo, eu amo Tua presença Tua presença Eu amo, eu amo Tua presença 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 Amém.